Você já deve ter ouvido falar na dieta detox. É o tema de hoje aqui na oligoflora. Regina, essa é a queridinha, né? Só se fala na dieta detox e a oligoflora é uma das campeãs. É a dieta campeã da oligoflora também, a detox? Aqui, pra gente, é fundamental. É, né? Porque tudo começa com a detox. Tudo começa com a detox. Toda pessoa que vem aqui, mesmo que já faça tratamento, faça academia, né? Ela faz uma detox. Sempre faz uma detox. Quais são os predicados da dieta detox? O que é essa dieta detox? A detox, além de ser uma reeducação alimentar, não é só um plano alimentar momentâneo, é uma reeducação bem abrangente mesmo. Ela visa eliminar o que o organismo tá acumulando de toxinas radicais livres, o que prejudica o funcionamento do corpo. Então, muitos sintomas que a gente tem, né? Que tá prejudicando o nosso dia a dia, processos digestivos, até processos nervosos, né? Irritabilidade, ansiedade, está com certeza ligado à nossa alimentação e a produtos tóxicos que a gente ingere. Corantes, estabilizantes, né? Os industrializados em geral, açúcar, né? Então, os grandes vilões, né? Os refrigerantes, os doces, né? Isso, né? Ao longo do tempo, né? Vai prejudicando todo o nosso organismo, principalmente o trabalho do nosso fígado. Então, a detox, né? Você vê, Rosana, é extremamente simples, né? Alimentos, né? A nossa alimentação, né? Junto com a oligotecnologia, né? Vai eliminar isso, fazer uma... Que faz a aplicação dos oligoelementos também. Também faz. Aqui na Oligoflora a gente faz isso também, né? Fazendo com que a gente elimine essas toxinas, melhorando o funcionamento renal, hepático, digestivo, a circulação, né? Então, você se sente mais disposta, com mais vitalidade, né? Sabe esse soninho que a gente sente? Depois do almoço... Depois do almoço é fisiológico também, um pouquinho de sono, né? Mas a gente tem sim... Às vezes pode sentir, né? Numa quantidade maior, acha que é cansaço, 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 né? Na verdade, é o corpo pedindo já pra você tomar uma providência, fazer alguma coisa, né? Isso se faz com alimentação. Alimentação. Corrige com alimentação. Alimentação e restrição de produtos tóxicos pra nossa saúde. O que diz que a gente pode comer, assim, no dia a dia, alimentos que são alimentos tóxicos? Com certeza, com certeza. É? Principalmente alimento industrializado, né? Ah, e um só, um exemplo só. Que nem o refrigerante que eu falei pra você. É um produto tóxico. Mesmo light? Mesmo light, né? Porque o adoçante é, né? Os aspartanos, ciclamatos, né? O próprio açúcar, né? O açúcar refinado, é bem prejudicial pra nossa saúde. Mas salgados também, né? Industrializados, tudo que é enlatado, né? Aquela ervilha que você põe ali na salata. Alguma coisinha ali ainda tem. É lógico que é muito difícil a gente fazer uma coisa extremamente natural, né? Mas dá pra minimizar muito os efeitos com medidas básicas, simples, né? E sabe o que é legal também? Porque às vezes você não tá, assim, tão acima do peso. Mas terminou o inverno, tá com aquela barriguinha, fala, ah, eu precisaria, assim, de um ânimo pra fazer uma dieta. Mas eu preciso de um incentivo, porque eu não tô conseguindo fazer. A dieta detox é bem indicada pra gente começar? É. Tanto que a gente realmente inicia... E começa com ela. Com ela, né? Porque você se sente super bem. Então você tem ânimo pra continuar. Se eu quiser só fazer a detox? Também pode, sem problema nenhum. Às vezes você já tem uma alimentação legal, né? Tem uma prática de exercícios, uma rotina bacana, né? Pode fazer, pode e deve, né? Fazer a detox pra eliminar ainda alguma coisa que tá no organismo fazendo mal. Você falou, a Regina tava comentando por aqui, que a futura mamãe deve fazer uma detox. É, às vezes a mulher tá tentando engravidar, né? Já tá há um tempo, né? Tanto para se ter uma gravidez mais saudável, né? Quanto até para se conseguir... É mesmo? É, engravidar. Não que a detox é você engravidar, não é isso. Mas como o organismo vai funcionar melhor, né? Então o sistema endócrino também, consequentemente, né? Vai melhorar. Os órgãos femininos, né? Tendem a melhorar com a alimentação também. Imagina que o pessoal já tá anotando o telefone daqui, Regina. É 33... 3377-4770. Aí você agenda uma avaliação, sem compromisso, e faça uma detox. Mesmo você que não tenha muito aí pra perder de peso, não tenha muito pra emagrecer. Mas que faz muito bem pra gente, né? É, buscando saúde mesmo, qualidade de vida, né? E beleza também, né? Porque a gente saudável, isso vai se refletir também do lado de fora. Com certeza, né? E quem realmente precisa perder, né? Gordurinha localizada, celulite, né? Então a detox é um início aí de um tratamento promissor. A oligoflora fica aqui no comecinho da Avenida Carlos Botelho, finalzinho da Santa Cruz, na verdade. Ainda é Santa Cruz, número... Número 60. Ah, e aí você pode ligar, agendando a sua avaliação. Detox, faça uma desintoxicação aqui na oligoflora. 3-3... 3-3-7-7-4-7-7-0. Oligoflora, você linda! Por dentro e por fora. 3-4-7-7-0. Oligoflora, você pode ligar, agendando a sua avaliação. 5-4-8-0. 5-4-4-7-0. 9-0. 9-0. 9-0. Obrigado.